e veja pessoal como está nossas modinhas de pé de melão estão crescendo já desbastei depois vou deixar só três os maiores aqui tem uma plantinha e aqui nosso pé de feijão veja logo ele vai estar produzindo, vai estar por flor e nós pelas flores de feijão e aqui temos a nossa plantação de tomate olha o tomate bonito aqui está nossa mudinha mudinha de rouman outra mudinha de rouman aqui também tem outra mudinha de rouman aqui está o pé de abacaxi outro abacaxi, aqui tem bastante, veja, babosa, olha que babosa bonita bastante raízes, vai produzir bastante brotos de babosa valeu demais pessoal Obrigado.